oi minha gente tudo bem aqui é o paulo preio do seu canal do youtube paulo alberto seu filho o próprio esse canal é oficial e hoje vamos começar uma série nova chamado mistério essa série vai ser transmitido vai ter comentários se inscreva nesse canal aqui eu ajudo a crescer e vem me ajudar nesse lugar aqui agora vem vem me ajude dar seu like comenta se inscreva no canal e hoje essa série vai ser uma série de minecraft e é uma série nova no canal uma série que todo mundo vai gostar dessa série vamos lá não é uma não é uma particular que eu tenho é uma série vai ser uma série de de sobrevivência e aí eu pensei que você vem se inscreva da seu comentário comenta aí no vídeo é o vídeo vai ter metas vai esse mistério vai ter desvendar a história de link a história de herobrine a história de nu e de outras entidades a primeira primeira esse episódio aqui que eu tô gravando é um episódio de sobrevivência alguns dias quero convidar alguém para me ajudar dá o seu like comenta se se inscreva num canal novo que é paulo da silva filho no canal do youtube e aqui tô eu aqui ó na série tá abrindo o mundo e antes disso eu vou botar aqui cid basta cid ir pra todo mundo que quiser se se inscreva se inscreva no canal da silva e comenta se inscreva no canal da silva e comenta depois deixa um comentário aí na descrição do vídeo o acima que eu tô usando então vou começar essa série agora então só vou fundamentação aqui agora então vou botar tô gravando Abgirsten vai fazer um arvortnふareto pôr aqui agora aqui tem gaveto aqui várias nossas OAOS que tem duas árvores sete tora uma massa que vai ser bom gaveto uma maçana vamos mistério se engano você tiver um luzinho com bastante ela fazendo uma árvore bem grande Semente de bezerraba, um cogumero, um pãozinho, uma picareta Vamos jogar a sobrevivência aqui, vamos ver se eu consigo passar E eu quero ter um... eu quero ter... eu não quero morrer nessa série Então vamos lá então Vamos ver se... vamos ver se eu acho aqui Vamos levar aqui esse baúzinho aqui, né? Vamos levar esse baú Vamos achar um lugar aqui pra nós fazer uma casinha Casinha aqui, né? Vamos criar um lugarzinho bom pra nós fazer a nossa casinha aqui Vamos ver se podemos achar até algum tempo aqui, né? Tempo Tempo do deserto aqui Tá bom, eu vou ver se eu acho um tempo aqui E... se inscreva, dá seu like Comenta muito aí que eu quero que vocês me seguem nas redes sociais Me ajuda a... a seguir a ser inscrito Pra ativar esse canal novo O meu outro canal pra upain foi hackeado Então... vem se inscrever aqui, vem se divertir comigo aqui Já se tem uma caverna aqui Ai, beleza Que vida, mano Eu só acho que tem caverna aqui É só um lugarzinho bom aqui pra nós... Pra assistir aqui E tá anotecendo Ai, beleza Ai, meu Deus do céu Cadê o lugarzinho bom pra mim pra passar a noite aqui? Ai, meu Deus do céu Vamo lá então Vamo lá então É isso E... daqui a um tempo Daqui a alguns minutos Vou fazer uma live De... gravar um vídeo De Yu-Gi-Oh for the members Mas... quero que você venha Comentar aí no vídeo aí O que vocês acharam no primeiro episódio Essa série Quero construir casa Quero um monte de coisa Ahm... vai ter participação Nessa série É uma série de mistério Se inscreve no canal Ahm... ajude Me ajude um monte A seguir a ser inscrito Eu não to assando o caso não Tá difícil manhar só uma carinha aqui Meu Deus do céu Que dificuldade meu pai Ô louco meu Vamo ver se faço aqui um... Ah, acho um tempo Ah, graças a Deus Acho um tempinho aqui Tchau Ah... 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 Morreu Ah... Isso aqui... Meu Deus do céu Tá difícil aqui Tá difícil Tá difícil Tchau... E aí A sí E aí A � E aí vou seguir aqui tá difícil vou ver o que acha aqui, achei osso uma só de cavalo não é possível fazer uma caminha para mim estou bem aqui, tenho bastante coisa achei um, sério, dois cavalo hoje tem um dinamite aqui ai meu do céu tá difícil tá difícil aqui tá difícil olha gente, confia ai marca ai tô ao vivo ai tô ao vivo ai ao vivo tô ao vivo ai ajuda ai gente ajuda ai a conquistar esse não está saindo aqui saindo aqui saindo aqui saindo aqui olha a saída saindo aqui saindo aqui saindo aqui vamos lá vamos ganhar esse jogo aqui vamos fazer um milhão de inscritos vamos fazer mil likes aqui eu tenho certeza que todo mundo acha like ai a minecraft tô jogando poxedition então quem quiser investe o jogo comigo eu vou deixar um link na descrição por hoje acho que vai ser o primeiro vídeo da série eu quero que vocês comentem me ajudem e vai lá no canal do YouTube que é Paulo Roberto da Silva Filho me se inscreve dá seu like comenta ai que coisa que vocês querem tá bom? e até mais